Olá pessoal, tudo bem? Então o vídeo de hoje é patrocinado pela Priscila que me perguntou Deixa aqui nos seus comentários, tá? Pode virar vídeo igual a da Priscila O meu aparecia sugestões nos primeiros dias, parou Nunca mais apareceu ninguém para seguir Tenho muita dificuldade de achar amigos do pedal Como faço para voltar a aparecer? Sugestão novamente Valeu que eu não tenho nenhuma rede social Só o Strava Então, vamos lá? Vamos, primeiro eu vou entrar aqui Entrei aqui no site do Strava Coloquei aqui meu perfil O que está acontecendo? Primeiro eu vou mostrar aqui no notebook, desktop Acontecendo aqui Está nesse canto direito Certo? Então aqui que fica Os amigos sugeridos Então pega Pela cidade que você diz que você mora Pelos pedais que você O pessoal faz pedal de 10 km Ou de 50 km Ou de 200 km Então o Strava faz essa conta Próximo de vocês E efetivamente Te faz sugestão Então aqui Você vai trocando aqui Ele vai te Ele vai te Colocando mais Sugestões Certo? Pessoas que eu fiz pedal junto Então só na forma que você Também tem Esse basinho um pouco Também Nos clubes que você Segue Certo? Então aqui O que a gente vai fazer? A gente vai entrar no No celular No smartphone E mostrar Onde é que fica Isso é hoje Tá? Não significa que amanhã Eles vão lá e Estravos tem Constante mudança Tá? A coisa constante no Strava É que vai mudar Então a gente vai precisar Vim aqui Sempre checar Mas só adiantando Vou mostrar aqui Você coloca Você roda um pouquinho A página Das pessoas que você Segue E vai aparecer Mas eu vou mostrar isso Então vamos lá para O Smartphone Então continuando aqui Mudando para o meu Celular Estou aqui no Strava Então tem aqui Alguns amigos Ó E aqui apareceu Ó Suggest Atleta Atletas Sugeridos Então depois de dois Trenos Apareceu aqui No aplicativo Do Strava Pessoas aqui Que me sugerem Seja da mesma Cidade Seja porque faz Trilhas Semelhantes A minha De tamanho De quilometragem De rodada De tempo Na bike Ou que fazem parte Do mesmo grupo Do Assim De algum grupo Que eu participo Então é basicamente Essa rede social Então É isso Espero que tenha ajudado Faça Faça igual ela Deixe uma Pergunta Uma dúvida Uma sugestão Nos Comentários Dos meus vídeos Que assim que eu conseguir A resposta Mesmo Que a resposta seja negativa Assim ó Desculpa Mas o que você quer fazer Com a tecnologia de hoje Não dá pra fazer Aí Passa Um mês Um ano Algum Algum determinado tempo Aí Fala assim Opa Sabe aquela coisa Que você Diz que não dá pra fazer Pois é Com a atualização Técnica Sim Hoje é possível Fazer E aí Eu faço um tutorial Mostrando Isso já aconteceu Tá Alguém Pergunta Alguma coisa Ah Como é que faz Tal coisa Então Eu perguntei Para os desenvolvedores Do aplicativo Do software Hoje não Aí passou um tempo Foi assim Então Resolvemos Fazer E é assim que funciona Bom E se que aproveitar Então Se inscreve aí No canal Deixe seu comentário Que pode virar vídeo Se você gostou Do nosso conteúdo Quer contribuir Com a gente Financeiramente Vamos passar o chapéu Então aqui Nós temos O nosso PIX Do lado esquerdo 26, 30, 27, 75, 8, 50 Toda contribuição De qualquer valor É muito bem-vinda Ah não Quero contribuir Mensalmente A opção É Se inscrever No clube de membros Tem lá Os adicionais De cada um Dos plantos Você verifica Qual cabe No seu orçamento Qual vale a pena Para você Quando você acha Que o nosso Conteúdo Vale Mas para todo mundo Quiser ajudar E usar Por exemplo O bloqueador De propaganda A melhor forma Ainda nem Põe a mão no bolso Em usador financeiramente Que é desbloqueando O Adblock O Block Origin Ou qualquer outro Sistema Que bloqueie Propaganda Tanto os sites Não só do meu canal Mas foi lá No outro canal E Conteúdo foi interessante Resolveu O seu problema Fez o que você Não conseguia Mostrou um lugar bonito Que você quer conhecer Qualquer Assunto Que seja Do seu interesse Se for legal Reveja o vídeo Desativando O bloqueador De propaganda E isso nos ajuda Demais Agradecemos Muito Vamos falar Aqui também Nós temos Para quem tem site Para quem quer ter site Nós temos Uma empresa De hospedagem Websites Conteúdoanimal .com.br Sites Para quem já tem site Dá uma olhada Nos valores Da hospedagem Se estiver pagando mais Já sabe Vem para o nosso time Pega a diferença Faz fundo de reserva Ou reinveste Na empresa No outro ponto Da empresa Que esteja Necessitando Para você Que está começando A gente tem Mais de 20 anos De experiência Podemos Colocar o seu site Melhor Que os seus Concorrentes Atuais Hoje Para gerar Venda Para gerar Venda de produtos Venda de serviços Qual seja O seu A finalidade Da sua empresa Nós temos Nas redes sociais É tudo Conteúdo animal Super fácil Tranquilo Bom é isso Tem vídeo No canal Todo dia Todo dia mesmo De segunda A segunda Certo? Final de semana É passeio de bicicleta Quando não chove E tutoriais nerds Segunda a sexta No final de semana Também Quando A coisa Melhorar Na situação de hoje Também Aí vai Ter eventos Cobertura De provas Equestres De Eventos Com Cães Gatos Peixes Pássaros Né Bom é isso Não Tchau Tchau